Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, estamos aqui novamente no ar, muito alegres apesar da situação atual que passa não só no nosso país mas no nosso globo terrestre mas permita que possamos estar junto com vocês e esse objetivo que é estarmos estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita que Deus possa abençoar a todos os nossos ouvintes e participando do encontro em torno do Evangelho de hoje a nossa companheira Emílio Lima de Menezes Rosana Nunes César Brito e esse livro fala de dinheiro no barrigo Nós só queremos lembrar que a Rádio Rio de Janeiro necessita muito da nossa colaboração financeira de todos aqueles que possam continuem fazendo os depósitos bancários para que a Rádio possa continuar com a sua missão que é uma missão extremamente importante para não só nós espíritas mas para um Brasil melhor Então vamos iniciar o culto de hoje Queridos irmãos a nossa página hoje está contida no livro Estudos Espíritas pelo Espírito João de Ângeles e de volta Jesus e Espiritismo Em decadência do pensamento cristão mediante as naturais injunções humanas através do tempo deturpações estas esperadas e compreensíveis em considerando o estágio evolutivo que se encontrava o homem Jesus prometeu ao Consolador que se encarregaria de restabelecer os ensinos na sua pureza primitiva e completar as necessidades intelectuais das criaturas no período das investigações científicas e culturais Sobre a sua direção as vozes dos céus voltariam à Terra a fim de consolar os homens e consolidar neles as aspirações libertadoras Sem o perigo de novas injunções negativas porque o advento do Espírito de verdade facultaria mais amplas possibilidades de intercâmbio entre as duas esferas da vida a material e a espiritual os Espíritos impediriam no momento propício as chances e turbações humanas que ameaçassem a sua inteireza doutrinária e moral O Espiritismo, portanto, veio restaurar o cristianismo e o fato espírita fundamentou a existência de Jesus repetindo na atualidade as realizações do pretérito enquanto despiu das fantasias do miraculoso e do sobrenatural os eventos e realizações normais inusitadas quanto legítimas ao tempo em que sondas a naves espaciais se adentram pelo sistema solar tentando decifrar-lhe alguns enigmas e os observatógenos radioastronômicos escutam o pulsar das estrelas buscando a linguagem da vida nela existente enquanto instrumentos sensíveis penetram nas partículas infinitesimais estudando-as e compreendendo a sua constituição os Espíritos retornam proclamando a experiência imortalista além da sepultura e a vida inteligente precedente ao berço em sublime epopeia de inigualável grandeza para o ser humano Jesus divino aqui estamos, Senhor realizando mais um culto cristão no ar levando vibrações de otimismo de paz de alegria para toda a humanidade sofredora abençoa nesse momento nosso Brasil essa terra abençoada que nos deixe para a evolução de nosso espírito e abençoa todos os outros, Senhor que na mesma situação se encontram que a tua luz ilumine todos os corações e que recebam, diz Jesus a fortaleza de ânimo para continuar caminhando e abençoando, Senhor a terra pelos testes e assim seja antes de nós fazermos a leitura e os comentários que o Evangelho se discutiu nós queríamos fazer um pequeno esclarecimento sobre essa pandemia porque nós temos ouvido muitas pessoas falar que é castigo de Deus então nós temos que lembrar que Deus não castiga essa ideia de Deus vincativo que pune ela tem a origem lá na tradição judaica do Velho Testamento mas aqui era uma época mil anos depois mais ou menos Jesus veio modificar a sua visão de Deus chamando Deus de Pai e Pai é aquele que cuida que está perto de nós portanto essa pandemia é um evento que é natural para que muitos espíritos possam resgatar dívidas do passado e alguns também serem provados na fé na educação no cuidado portanto como a que aconteceu no início do século XX a chamada de rica espanhola que isso aí foi muito mais vidas segundo nós ouvimos foram cerca de 50 milhões de óbitos é lógico que naquela época a medicina não era como hoje os recursos tecnológicos mas de qualquer maneira isso acontece para que uma vez e outra muitas almas retornam muito espiritual porque esse é o processo de progresso da humanidade portanto Deus Ele não pune Ele nos educa e a finalidade de tudo isso é nos educarmos um pouco mais aqueles irmãos ouvintes passando para o estudo agora do Evangelho aqueles que estão que costumam estar acompanhando o Evangelho conosco e hoje nós vamos estudar o capítulo 2 que é o meu reino não é deste mundo o item 4 que é a realeza de Jesus que não é deste mundo o reino de Jesus todos compreendem mas também na terra não terá ele uma realeza nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal dá-se esse título por unânimo consenso a todo aquele que pelo seu gênio ascende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer a todo aquele que domina o seu século influi sobre o progresso da humanidade é nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos dos artistas dos profetas dos escritores etc essa realeza oriunda do mérito pessoal consagrada pela posteridade não revela muitas vezes preponderança bem maior do que singe a coroa real imperecível é a primeira conquanto esta outra é joguete das vicissitudes as gerações que se sucedem a primeira sempre a bendizem ao passo que por vezes amaldiçoa esta a terrestre acaba com a vida a realeza moral se prolonga e mantém o seu poder governa sobretudo porém após a morte todo esse aspecto não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra razão pois ele assistia para dizer a Pilatos conforme disse sou rei mas o meu reino não é deste mundo então por isso nós vemos que esse título de rei ele é atorgado a uma personalidade nós temos no Brasil por exemplo o rei Pelé o rei Roberto Carlos e tantos outros que não sentaram num tom para governar mas deixaram uma marca naquilo que eles fazem ou fizeram então a gente vê que Jesus realmente ele é esse rei para todos nós e como a mensagem que foi lida nos diz Jesus é o rei sol e ilumina todo o nosso planeta é interessante a resposta de Jesus quando eles diziam mas ele não tinha essa pretensão de querer ser rei e nós vimos com o passar do tempo que vários foram como o Lidiane falou cognominados de reis e nós também temos uma fala a falar sobre a questão de uma realeza que nós não costumamos focalizar como a Rainha do Lar a mulher levou esse título de Rainha do Lar e no entanto a sua realeza está muito aquém ainda do que nos fala Jesus e essa mulher que foi considerada como a Rainha do Lar tem esquecido das suas tarefas na educação dos seus filhos fazendo com que eles se tornem uma criatura digna e moral para a continuação da sua caminhada na Terra e nós vemos a situação atual da nossa política as pessoas que tomaram esse cargo de grande importância não foram educadas bem para isso e no entanto meteram a mão nos cofres públicos e nós estamos na situação que nos encontramos com falta de uma mãe que não entendeu a sua realeza que ela tinha um poder nas mãos como o Vitor dizia a mão que embala o berço embala o mundo então se ela tivesse essa noção a coisa estaria muito melhor porque elas criariam seus filhos de maneira diferente quando chegasse em casa com uma borracha que não lhe pertencesse volta entrega a professora porque se você perdeu alguém se você achou alguém perdeu leva entrega para a professora então criava nas crianças uma outra mentalidade e isso foi crescendo na cabeça das crianças e hoje em dia está na cabeça dos adultos que estão na governança do nosso Brasil e nós temos que dar maior atenção nessa mão que embala o berço porque a mão de uma mulher embala o mundo também quando estávamos lendo anteriormente esse texto para trazer para o nosso estudo me chamou atenção uma frase muito importante essa realeza oriunda do mérito pessoal consagrada pela posteridade então eu pensei aqui na coroa do saber do estudo do esforço que se faz para o conhecimento e hoje em dia nós vemos tantos jovens que se esforçam para conseguir um lugar na vida e outros nem tanto e muitas vezes numa hora de uma seleção numa hora de um trabalho um local de trabalho são escolhidos aqueles que não estão ali por mérito estão ali por conhecer alguém porque foi indicado por alguém e pegam o direito porque estudou porque trabalhou e às vezes nós vemos projetos irem por água abaixo projetos de obras obras de edificações essas coisas quer dizer ah, caiu o prédio por quê? porque talvez não tenha sido colocado naquele lugar aquele profissional que tinha o conhecimento necessário para ocupar aquela que ele teve o mérito pessoal ele conseguiu aquilo porque ele estudou porque ele fez então assim é muito importante a gente pensar sobre isso porque como será cobrado a quem muito foi dado então aquele que estudou aquele que recebeu aquele conhecimento que teve aquele mérito por direito será cobrado dele e ele está pronto a dar o retorno enquanto aquele que não fez por onde às vezes tem o mérito terrestre tem o mérito terreno mas que não chega à posteridade porque ele não tem esse conhecimento é verdade são figuras que conseguem alçar determinada posição e ao invés de utilizar esse conhecimento esse poder para o bem se achando logicamente como como se fosse um primeiro-ministro ou rei ou rainha de determinado país acabam fazendo tudo errado nós vimos na lição anterior aquilo que foi passado foi passado como pastor que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo e mais tarde Jesus revelou que é outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso e aí fala aí o seu reino então é um reino que foi dado e nos foi colocado através de Jesus para que nós pudéssemos entender essa necessidade de crescer de nos desenvolver por isso essa fé é a sua cenária que nós temos hoje e precisamos falar precisamos divulgar principalmente nesse momento que é um momento de muitas dificuldades que estamos passando e tem uma fase que fala aqui que também nós está pegando nela que a verdadeza que a verdadeira realeza moral é a patrimônio do Espírito nós temos que tentar dar aos nossos filhos aos nossos aqueles que estão ao nosso redor essa realeza moral para que eles tenham esse patrimônio para levar para a vida é fora nós às vezes esquecemos disso né a sua urgência que fala isso cuidar das criancinhas né deixar virar mesmo e a gente está esquecendo de levar as criancinhas no caminho de Jesus uma vez eu ouvi uma professora que ela disse que é que você aprende você não esquece mas o que você decora você esquece né então assim tudo que você realmente aprendeu com o teu mérito próprio você vai levar para a prosperidade e aquilo que a gente foi lá deu uma lida rapidinho só para fazer uma prova só para passar um teste aquilo vai ser esquecido então a gente não vai não vamos nutrir o nosso espírito com esse conhecimento porque né porque não foi aprendido foi decorado para uma situação não foi usado realmente para o nosso engrandecimento para o nosso aprimoramento eu me lembro de uma vez quando nós estávamos aí na aula de evangelho ainda e nós perguntávamos as crianças o que você vai ser quando crescer aí muitos diziam né um pequenino disse assim eu quero ser presidente da república nós achamos graça daquilo né mas com aquela criança na aula de evangelho já tinha uma noção de que era certo e que era errado se ele chegar presidente da república ele vai ser um bom presidente né só queria também lembrar como a Ana falou da questão do que a gente aprende não esquece principalmente quando a gente aprende pelo exemplo é certa feita isso já tem alguns anos né um motorista de táxi ele levou um cliente e esse cliente deixa uma pasta no carro soltou e a pasta tinha uma fortuna em dólares e ele procurou localizou a pessoa e devolveu inclusive essa pessoa quis gratificá-la e não aceitou e numa entrevista a uma emissão de televisão ele era muito pobre ele tinha um pequeno sítio aí para um estado desse estado nordeste mas uma coisa que ele sempre me ensinou era para que eu fosse honesto na vida e essa lição do meu pai eu nunca esqueci então isso aí vem ao encontro de uma frase que está lá no Velho Testamento e acho que foi Salomão me lembro quem falou aqui Salomão só provérbio coloca a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for velho não se desviará dele então é importante isso e isso foi que Jesus mais fez aqui na Terra através do seu exemplo ele queria nos mostrar que eles tinham um reino que era um reino diferente que era o reino de Deus e a gente observa eu acabei de rever o evangelho de João que é aquele que mais trata da parte transcendental da missão de Jesus e em momento nenhum Jesus falou que o reino era dele ou que ele era reino e sempre falou no reino de Deus esse reino que ele nos levou era o reino de Deus viver uma felicidade plena no mundo espiritual nós ainda estamos longe desse estágio mas estamos a caminho isso é que é muito importante e lembrando que já que nós passamos aí pela semana santa que todos aqueles que erraram terão oportunidade por Deus de reparar o erro cometido quando era criança era muito comum no sábado de Aleluia a gente malhar no Judas apesar que já naquela época já estava mudando porque as pessoas malhavam uma personalidade do risco do risco desodesto do Estado mal mas essa ideia ajuda a gente sabe principalmente na literatura espírita mostra que Judas novo após o próprio enforcamento já era o início de um remorso e ele fez por onde fazer a reparação do que ele havia cometido e reencarnou como jornal da arte para cumprir o povo depois melhor a sua missão então a gente observa que tanto o bom ladrão que Jesus prometeu que um dia ele estaria no reino também mas aquele outro ladrão que zumbou de Jesus era uma matriatura que hoje conserta e evoluiu um pouco mais tanto que ver que realmente essa oportunidade de chegarmos ao reino nós temos sempre um novo evoluído e também nós sabemos que Judas também foi enganado ele também foi vítima foi enganado também e foi erudido por essa realeza terrena então a gente observa que esse item quarteira é importante porque fala desse reino por isso que Jesus falou é interessante como um diálogo de Pilate que ele repete porque Pilate faz uma mesma pergunta duas vezes na primeira igreja meu reino não é deste mundo porque se fosse os meus já teriam vindo me salvar na segunda vez era crescendo uma palavra meu reino ainda não é deste mundo e um dia será então isso essa esse ainda também vem mostrar um outro fato que muita gente acreditava no fim do mundo que o mundo ia acabar tinha até data primeiro a media de 2000 depois de 2015 e até está evoluindo e nunca ao menos por enquanto ela não irá acabar exatamente por causa de isso a lei do progresso é lei do progresso aí nós vamos terminar com esse comentário com um soneto que nós fizemos exatamente para esse programa que é um soneto que eu fiz não sou muito sonetista como poeta faço mais quadro mas nós intitulamos um grande aí pilatos procurador da judéia um diálogo com o cristo conduz pressão do cimédrio com a alcateia ao romano pedia a morte de jesus cabia a ele tomar a decisão de morte e antes anseios seus na dúvida e sem convicção pergunta jesus é rei dos judeus sob o céu azul rico de matematizes aguardavam furiosos seus juízes pois tinham jesus óleo profundo jesus volta olhar a autoridade com amor ternura e caridade meu reino ainda não é destruído senhor jesus amigo companheiro de todas as histórias estamos aqui mais uma destruídos já nos momentos finais do nosso programa primeiramente o senhor para agradecer a sua oportunidade agradecer senhor com essa tecnologia que nos permite nos dias de hoje chegar a carreglar levando a palavra de jesus gravo por tudo mestre mas ainda temos a te pedir pedir em favor senhor de todo esse momento que estamos passando daqueles irmãos senhor que estão nos cpi que estão internados ou daqueles que estão em casa mas doentes precisando de um par e de tua proteção pedimos ainda senhor em favor daqueles irmãos que estão entrando em depressão que estão desesperados pelo medo e pela enfermeza que tu possas chegar senhor ao coração de cada um levando esclarecimento levando teu amor e as tuas bênçãos e assim mestre querido em teu nome em nome de todo o bem mas acima de tudo em nome de deus pedimos permissão para encerrar a nossa prece no nosso programa neste momento que assim seja graças a Deus levando também o nosso pensamento ao companheiro que criou essa casa que partiu também para espiritualidade e também eu queria dar um alô para o nosso companheiro Carlos que é o viz da nossa rádio mandou uma mensagem para o nosso filho João Carlos a galera ter ouvido ele novamente então Carlos receba o nosso abraço e que continue sendo ouvinte não só do nosso programa mas da rádio rio de janeiro este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário e aí e aí o